Olá, boa noite alunos, tudo bem com vocês? Vamos lá. Hoje, alunos do sexto ano, estou fazendo esse vídeo, aqui o professor Marcelo, para explicar um pouquinho sobre o Simple Present, tá? Que é o conteúdo do quarto bimestre de vocês, tá bom? Então, o Simple Present Tense, também chamado de Present Simples, é um dos tempos verbais do inglês. Ele é equivalente ao presente do indicativo na língua portuguesa, tá? Quando usar o Simple Present? O Simple Present é um tempo verbal utilizado para indicar ações habituais que ocorrem no presente e, além disso, ele é usado para expressar verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências. Por vezes, no Simple Present, apresentam expressões de tempo adverbo. As mais usuais são, vou colocar aqui, vou falar alguns e já dá a tradução também. Now, agora, always, sempre, never, nunca, today, hoje, everybody, todos os dias, daily, diariamente, often, frequentemente, sometimes, às vezes, generally, geralmente, usually, usualmente, tá? Vamos ver aqui, né? Vamos citar alguns exemplos, né? De frases no Simple Present. He plays soccer very well. Ele joga futebol muito bem. She loves chocolate. Ela ama chocolate. They go to school in two afternoon. Eles vão para a escola de tarde. I always read to new people in two mornings. Eu sempre leio o jornal de manhã. We generally travel to Brazil in December. Geralmente, nós viajamos para o Brasil em dezembro, tá bom? Então, as regras do Simple Present, vem com a conjugação do Simple Present, varia de acordo com a pessoa verbal, com a terminação do verbo e com o tipo de frase, afirmativa, negativa e interrogativa, tá? Então, a forma afirmativa, né? O affirmative form, com regra geral, pode-se dizer que, para conjugar o verbo no Simple Present, basta usá-lo no infinitivo sem o to, no caso dos pronomes. I, you, we, they... E acrescentar o s, res ou yes, no caso dos pronomes, re, x e e, it, desculpa, tá? Então, só relembrando, no infinitivo, sim, tu, no caso dos pronomes. I, you, we, they... E acrescentar s, e, s ou yes, no caso dos pronomes, he, she e it, tá? Então, basicamente, são esses exemplos, tá? Também, posição de verbo em frases afirmativas, sujeito mais verbo principal mais complemento. Exemplos, a gente vai citar aqui. I live Brazil. I live in Brazil. Eu moro no Brasil. Verbo to live. Morar ou viver. Ele ensina espanhol na universidade. Verbo to teach, ensinar. Tá ok? Então, basicamente, são esses os exemplos da forma afirmativa. Negativo e form. A forma negativa do Simple Present é formado com o uso dos verbos auxiliares do e dos. Do e das. Desculpa, tá? Do é usado com o pronome. I, you, we, they. Já o auxiliar does é usado com he, she, it. Tá ok? As frases negativas podem ser escritas de forma completa. Do not ou does not. Ou de forma contraída. Don't ou doesn't. Do mais not igual don't. Does mais not é igual a doesn't. Posição do verbo em frases negativas. Sujeito mais verbo auxiliar. Mais not mais verbo principal. Mais complemento. Exemplos. Vou dar aqui dois. I do not live in Brazil. Eu não moro no Brasil. Verbo to live. Morar e viver. Ele não ensina espanhol na universidade. Verbo to teach. Ensinar. Tá? Então, esses são os exemplos da forma negativa. Agora, vamos para o interrogativo. Assim como acontece nas frases negativas, os auxiliares do e das são utilizados para formar frases interrogativas no simple present. Do é usado como I, you, we, they e das. É usado com he, she e it. Note que o verbo é sempre usado no infinitivo sem o to. Mesmo quando se trata da terceira pessoa no singular. He, she e it. Posição do verbo em frase interrogativa. Verbo auxiliar. Mais sujeito. Mais verbo principal. Mais complemento. E aí é aqui. Eu vou dar mais dois exemplos. Do you, how you money. eu te devo dinheiro, verbo to, how, dever, segundo exemplo, does he teach Spanish at your university, ele ensina espanhol na universidade, verbo to teach, ensinar, tá, o importante para falar, o verbo to, do significa fazer, no entanto, no simple present, ele é usado com o verbo auxiliar que complementa a formação das frases negativas e interrogativas, enquanto os auxiliares do e does não tem significado, os auxiliares do e does também são usados em respostas curtas, tá bom? Então é isso pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que eu possa ter contribuído e ter ajudado vocês nessa aula explicando sobre o simple present para vocês alunos do sexto ano, um abraço do professor Marcelo para os alunos da escola Elvira Sardar da Silva, valeu, obrigado hein!